Vamos lá? Será que eu sei fazer isso ainda, meu Deus? Feliz ano novo! Porque agora o ano começou de verdade, entendeu? Então vamos lá! Bora! Tava morrendo de saudade de você. Vocês estavam com saudade também, né? Tava, não tava? Fala aí! Inclusive ele fala que ele ia fazer o Maguila no filme do Maguila mesmo, que foi um lutador brasileiro e tal, e que se aposentou com demência por conta da luta mesmo, né? De ter tomado muitos golpes e tal na cabeça, assim. E aí, assim, o filme foi, tipo, cancelado porque não tem verba. Não tem verba pra fazer, sabe? Então, quer tirar pra pagar os atores, né? Oi, gente! Eu sou Natália Romualdo. Eu sou Mara Estela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo nesse canal. Curte esse vídeo, compartilhe, se inscreve, passa nas nossas redes sociais também, porque estamos sempre por lá. E assim que esse vídeo terminar, é só ir no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha para ajudar este canal, beleza? Estamos voltando e escolhemos o assunto do momento aí pra conversar com vocês esse primeiro vídeo de 2020. Na verdade, a gente não escolheu o assunto do momento, mas alguém que está no assunto do momento, que é Babu Santana, que está no Big Brother Brasil 20. E muita gente dizendo, Babu Santana, quem é? Ai, aquele cara que fez Tim Maia. Ai, eu já li até pessoas falando assim, ai, era melhor quando ele era cover do Tim Maia. Babu nunca foi cover do Tim Maia, gente. Então a gente tá aqui pra escurecer, pra vocês saberem de fato quem é Babu Santana, um ator incrível, e porque é muito triste que ele tenha que estar lá no Big Brother. E precisa ser exaltado. Então a gente vai contar aqui, né, em miúdos, um pouquinho da história desse cara, desse artista fantástico, que é o Babu Santana, que na verdade se chama Alexandre da Silva Santana. Ele é um ator e cantor brasileiro, que veio do grupo de teatro Nós do Morro, ele fez diversos filmes e novelas, tendo ganhado muita notoriedade depois que ele fez o Tim Maia, né, na cinebiografia de mesmo nome, né, do Tim Maia. E aí ele ganhou duas vezes o Grande Hotel, que é o maior prêmio do cinema brasileiro, e ele cresceu no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. E ele começou a trabalhar muito cedo em uma barraca na praia de Ipanema, e também fez faxina, foi pedreiro, aderecista de escola de samba e eletricista. Aí o pai dele trabalhava como segurança no Teatro Fênix, onde a Globo gravava algumas de suas produções, e ele ia nos programas. E aí essas idas e vindas dele, né, nos programas, assim como o incentivo de um casal de tios que ele teve, de que ele sempre consumisse muita cultura, despertou nele esse interesse mesmo pelo mundo artístico. E aí ele começou a atuar no Teatro Nós do Morro em 1997. E esse apelido Babu, ele tem um caráter extremamente racista, né, porque vem de babuíno. E ele recebeu esse apelido na infância, e aí depois ele resolveu adotar mesmo como um nome artístico e tal, num sentido mesmo de resistência, sabe? De, ah, então, vou enfrentar isso e tal. E aí ele assumiu esse apelido. Ele tem mais de 20 anos de carreira, tem mais de 40 filmes no currículo. E além dos filmes que ele fez, né, ele também fez séries na Rede Globo, na Record e no Multishow. O primeiro filme do qual ele participou foi Cidade de Deus, né, um filme premiadíssimo. E aí, entre os trabalhos dele, a gente tem o filme Tim Maia, que foi, que é um dos mais marcantes da carreira dele até hoje. O Cidade de Deus, o filme Estômago, Cidade dos Homens, aí tem a novela I Love Paraisópolis, tem a série de TV Os Suburbanos, o Multishow. É, e além de ator, ele também é cantor, né, ele participa de uma banda chamada Babu Santana e os Cabeças de Água Viva. E aí, durante a carreira dele, o Babu ganhou cinco das seis indicações que ele teve a premiações nacionais e internacionais, né, e pelo filme Estômago, que, aliás, é um filme que eu quero muito ver, porque as pessoas falam, as pessoas que assistiram sempre falam muito bem desse filme, ele venceu na categoria de melhor ator coadjuvante em três premiações, no Festival Internacional de Cinema do Rio, em 2007, Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa, em 2009, e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2009. Pelo filme Tim Maia, ele venceu em 2015 na categoria de melhor ator em duas premiações, Festival de Cinema do Sesc e Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E pelo filme Júlio Sumiu, ele foi indicado em 2015 na categoria de melhor ator coadjuvante no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Eu acho que é importante frisar uma coisa também que eu até vi numa entrevista que a namorada dele concedeu, que ela falou que, assim, que a maioria desses filmes dos quais ele participou foram de graça. Ela até vira e fala, porque as pessoas acham que por ele ter feito mais de 40 trabalhos e tal, filmes e tudo mais, que ele ganhou muito dinheiro por conta disso. Só que não. A gente, nesse tempo que a gente tá junto, e ela fala que são três anos, a gente viveu mais momentos, assim, de aperto por conta dele estar nessa carreira artística do que momentos bons de verdade, sabe? Porque, até pra isso, pra ele conseguir ser pago pelo trabalho que ele faz, é difícil. Então, quando a gente fala do Babu, a gente tá falando de um artista muito premiado e muito reconhecido pelo seu talento, porém, a gente tá falando também de um homem negro e de um homem gordo, e por isso, na nossa sociedade tão racista e tão gordofóbica, ele, muitas vezes, está guardado ou no lugar de, a gente quer fazer um filme foda, incrível, vamos chamar ele, ah, mas a gente não tem dinheiro pra pagar, ou no lugar de, ah, a gente precisa de uma pontinha de um bandido aqui nessa novela, ah, ou de um policial truculento, ou de um personagem violento, então, a gente vai chamar esse cara, a gente vai lembrar do Babu Santana. E aí, estando tão reduzido a esses lugares, ele se viu sem dinheiro, né, ele tem três filhos, e aí surge essa oportunidade do Big Brother. O Babu, diferente dos outros convidados, né, que esse Big Brother de 2020, ele está dividido entre pessoas anônimas e pessoas convidadas, pessoas que já são conhecidas do público, e ele tá no lugar desse, de convidado, ele, diferente, sei lá, do Piong, da Manu Gavassi, da Bianca Andrade, ele não foi lá pra pensar em, ah, eu quero aparecer mais, ah, eu já tô com a minha vida ganha, e quero... Ah, é meu sonho. É, eu tô com a minha vida ganha, e eu quero mostrar a minha marca. Não, ele tá lá porque lá, ele ganha cachê pra estar lá. Ele tá lá porque, quem sabe, ele não ganha um milhão e meio, sabe, ele não foi lá pensando, articulando, ele não foi lá preparado de assessoria, foi preparado emocionalmente, sabe? Mesmo que ele não ganhe o prêmio de um milhão e meio, ele não vai sair de lá com uma mão na frente e outra atrás, Exatamente, tem cachê pra estar lá. Sem contar que, assim, ele, ele vive numa casa muito pequena, de tipo, 70 metros quadrados, com dois quartos, com uma filha, a namorada, e um amigo, que contou que, assim, que muitas vezes, e até recentemente, ele tava pensando em fazer um curso de cabeleireiro pra não passar fome, sabe? E que várias vezes, assim, eles já tiveram muito perto mesmo de passar necessidade, sabe? Exatamente porque ele não consegue ir trabalhos, assim, fica muito tempo sem conseguir. Ver, ele tem que se sujeitar a isso, sabe? Ai, tá com aquelas pessoas. Um Bruno Gagliasso, um Tiago Lacerda, sabe? e tantos outros, na mesma faixa, mesma faixa etária, atores com muito menos calibre dele. E que nem tem, nem são premiados e tudo mais, mas que são brancos, que são padrão, eles nunca precisariam passar por uma situação dessa, sabe? Nunca precisariam. E aí a gente vê o Babu com todo esse talento, principalmente, tendo que se sujeitar a isso, sabe? Tendo que, tendo que ficar lá na xepa, durante o programa todo e tendo que conviver com aquelas pessoas. Ai, gente, e aquelas meninas todas, ai, uma, as feministas e as brancas. mais sem ter em cabeça que a outra e aqueles caras tudo escroto, idiota, sabe? Eu fico pensando que, cara, realmente, eu não teria esse mesmo estômago que ele tem pra viver essa situação, mas é muito questão de necessidade mesmo, sabe? Porque ele tem, ele não pode pensar só nele, ele tem três filhos pra poder pensar e aí muitas pessoas ficam julgando o comportamento dele, falando que ele é muito rabugento com questão de limpeza e tudo mais. Gente, você já viu a porqueira que aquele pessoal deixa uma cozinha? Ai. O Babu já passou fome, sabe? O Babu já passou fome, o Babu já fez de tudo na vida dele pra conseguir sobreviver. Ele não é mais um daqueles menininho lá, mimado, que nunca soube o que que é ter as mãos todas calejadas. como que assim, sabe? Como que, além de sofrer essa violência de não ter o seu trabalho reconhecido, de ter que entrar num programa como o Big Brother pra poder ter um pouco de dinheiro, porque várias vezes ele já, tipo, correu o risco de ser despejado, assim, por não ter como pagar o aluguel. E a gente tá falando de um país, assim, onde a gente tá recorrentemente vendo na TV pessoas brancas com muito menos, muito menos talento que o Babu, assim. Pessoas que não chegam próximo ao calibre do Babu, sabe? A gente tá falando de Fiukes, a gente tá falando de menininhos brancos aí que não chegam aos pés do talento do Babu, da capacidade que ele tem de entregar um trabalho com muita excelência, assim, e que estão recorrentemente na televisão e que estão recorrentemente tendo trabalho. Isso não é coincidência, isso não é à toa. E que você tenha a oportunidade de, só pelo fato de você ou conhecer as pessoas lá dentro ou de ser uma pessoa bonita, você tem a oportunidade de ir melhorando, sabe? É, não, se você faz dez novelas seguidas, né, uma hora... Tipo a Grazi Massa Feira, gente, ela pode... A gente saiu de lá sem ser assim, né, só porque ela era bonitinha ela entrou lá sendo ninguém e saiu de lá e aí começou a fazer novela. Era uma, assim, não era uma boa atriz e tudo mais, só que pelo fato dela ser bonita, pelo fato dela ser padrão, ela foi fazendo trabalho, foi fazendo trabalho, foi fazendo trabalho, até que ela conseguiu se destacar em um. Não, e assim, ela tem o privilégio ainda de poder virar público e dizer eu não gosto de fazer novela e continuar fazendo e continuar ganhando o bom dinheiro dela e continuar sendo famosa. e o Babu, não, tá aí, ó, pensar em fazer um curso de cabelereiro pra não passar fome, sabe? Cara, eu fico pensando muito como que deve ficar a cabeça dele, sabe? Como que deve ter sido difícil pra ele ter tomado a decisão de entrar pro Big Brother. Até quando, sabe? Até quando nossos talentos vão ser desperdiçados, até quando vão mentir pra gente dizendo é só você correr atrás, você ser bom no que você faz que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo se você for uma pessoa negra, se você for uma pessoa gorda, se você for uma pessoa periférica, se você for tudo isso junto, E o fato dele virar e falar que, é, dele virar e falar que ele só queria uma oportunidade de ficar na casa porque ele é um ator desempregado, um pai que precisa, tipo, sustentar os filhos, sabe? Ah, não dá, gente. Olha isso. E aí eu fiquei pensando muito em quantos outros atores e atrizes e cantores e cantoras passam por essa mesma situação. Eu lembrei muito do exemplo da Neuza Borges que ela, eu só me lembro da Neuza em novela da Gloria Pérez e em algumas novelas também, tanto que ultimamente cadê Neuza Borges? E aí eu fui ficar sabendo que isso há um tempo que ela tava sobrevivendo graças a um bazar que ela resolveu montar porque, e aí ela tava recebendo doações nesse bazar exatamente porque ela não faz mais trabalhos. Sabe? Não faz mais trabalhos. E aí as pessoas ficam, ah, mas que isso é culpa da pessoa negra. Por quê? Porque ela tem que ganhar o dinheiro e aí ela não tem que ficar esbanjando, ela não tem que ficar pagando aluguel caro e tudo mais. A culpa é da pessoa negra. A culpa nunca é do sistema, a culpa nunca é das pessoas brancas que não dão oportunidade, não. A culpa é sempre da pessoa negra, cara. É sempre. A gente tá nessa situação é porque a gente quer. Então, o Babu, ele entrou lá no Big Brother foi porque ele quis. Ele quis meter o pau no dinheiro todo que ele recebeu porque foi muito dinheiro. Ele quis meter o pau todo no dinheiro pra entrar no Big Brother. Eu aposto que no filme do Tim Mayer o Callan Raymond recebeu muito mais dinheiro que ele. Au. Au. Você ainda tem dúvidas? Porque é muito triste, de ver, sabe, como que pra uns as coisas estão tão fáceis e como que pra outros, né? Espero que ele ganhe esse um milhão e meio e espero também que ele saia e que ele consiga muitas outras oportunidades porque oportunidade de trabalhar é oportunidade de mostrar o talento dele porque ele merece muito e a gente também merece poder consumir o trabalho dele, poder ver ele em ação, assim, porque ele é sensacional. O Babu é um ator incrível mesmo. pesquisem mais sobre ele, sobre a vida e sobre a carreira dele. Um beijo pra vocês, estamos de volta, vídeo toda quarta e sexta-feira à noite. A gente tá com a nossa vaquinha online, se você quiser ajudar, o link vai tá aqui na descrição, nossas redes sociais também todas aqui. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau. Tchau.